E atenção você pedreirense, na semana que vem já inicia aqui na cidade de Pedreiras, no colégio Oscar Galvão, no auditório da escola a revisão biométrica para que você possa estar bem preparado para aquela hora tão importante que é a de escolher o seu representante político. É por este motivo que nós estamos aqui para falar deste assunto. Eu já faço logo a primeira pergunta de fato, que dia começará e principalmente os principais detalhes a respeito dessa situação. A revisão biométrica de Pedreiras terá início, obrigatoriamente, no dia 11 de junho, terça-feira. O eleitor de Pedreiras, por exemplo, quem tem título eleitoral de Pedreiras tem que se deslocar, obrigatoriamente, no início de 11 de junho a 11 de outubro, que são quatro meses, para fazer a sua revisão biométrica, sob pena de cancelamento do título eleitoral. A pessoa que mora em outra cidade, qual procedimento que ela pode fazer? Quem reside em outras cidades, mas é eleitor do município de Pedreiras, tem domicílio eleitoral em Pedreiras, a obrigação é a mesma. Ele deve tomar conhecimento através das mídias sociais, internet, entrevistas como esta aqui, e se planejar e comparecer ao posto de atendimento localizado no auditório do colégio Oscar Galvão, sobre pena, repito, de cancelamento do título, que poderá implicar, desde dificuldades ou impedimentos para tomar posse em concursos públicos, matrículas em faculdades, e em alguns casos, pode ter algum efeito reflexo sobre benefícios sociais, CPF, então é de muita importância que todos compareçam e cumpram com o dever legal de refazer, de fazer o cadastramento biométrico. A revisão biométrica do seu título. O mesmo procedimento foi realizado no município vizinho de Tris e Dela do Vale, mas é sempre bom a gente lembrar alguns documentos que devem ser trazidos até o local da revisão biométrica. Os documentos que a gente exige são aqueles que fazem prova do domicílio eleitoral. Alguns exemplos, talão de energia, de água, contratos de locação com reconhecimento de firma, quer dizer, rechado em cartório, alguns documentos que comprovem o vínculo patrimonial no município de Pedreiras, vínculo comunitário, por exemplo, você é o padre, você é estudante, ficha de matrícula de colégio, ficha de matrícula de faculdade, então são N documentos que possibilitam você a estar comprovando o domicílio eleitoral e, consequentemente, fazendo sua revisão biométrica. Muito bem, uma outra situação é a respeito de que os efeitos da revisão ou não revisão biométrica, por parte de algumas pessoas, já refletirá na próxima eleição. Olha, como eu já frisei, o cancelamento do título eleitoral impede a quitação. Consequentemente, você não poderá votar nas próximas eleições de 2020. Para a gente finalizar aqui, mais uma vez, ressaltando o convite para a população participar de um momento único, ímpar, na verdade, e até obrigatório. Eu, representando aqui, Radimac, de Sousa Carvalho, analista judiciário do TRE, convido a população de pedeiras a comparecerem ao posto de revisão biométrica, localizado aqui no auditorio do Sacalvão, para que comprovem seu domicílio eleitoral e se submetam ao procedimento. Sobre pena, repito, do cancelamento, que pode trazer várias consequências, desde problemas para, como eu falei, para abrir contas bancárias, problemas no CPF, e alguns benefícios sociais. Então, é de muita importância o comparecimento. Inclusive, para que você possa não ter problemas para votar nas próximas eleições de 2020, que estão próximas. Então, vamos lá.